Um caso recorrente chama a atenção de policiais rodoviários no Nordeste Mineiro. Pela segunda vez em uma semana, a PRF apreendeu um automóvel com queixa de crime na cidade de Teoflotone. Dessa vez, o veículo era do estado do Rio de Janeiro. Deixa eu chamar o Fantone aqui. Ô Fantone, eu sei que você vai dar notícia, mas a questão é, esses veículos estão sendo vendidos em Teoflotone ou eles estão aí só de passagem? Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde, Nicomécio. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Não, Nicomécio. Esses veículos estão em trânsito pela BR-116 e são parados para fiscalização de rotina. Polícia Rodoviária Federal de Teoflotone tem uma fiscalização constante em vários pontos, inclusive o perímetro urbano, e os veículos são parados para uma fiscalização de rotina. E aí, ao se fazer a verificação da documentação e dos indicadores específicos de fabricação, porque todo veículo, ele tem praticamente um DNA, que é exclusivo dele, Nicomécio. São vários pontos em que tem identificadores, então é possível a PRF identificar se o veículo foi roubado, se ele foi clonado, se ele está envolvido em crime, além de, evidentemente, verificar as ocorrências envolvendo as placas. Então, se você vai pela placa e ela é clonada, aí tem como você verificar. Então, na verdade, eram três pessoas que estavam em viagem pela BR-116, paradas para fiscalização, com os três ocupantes do veículo, nenhum problema. Mas, ao se verificar o veículo, aí sim a polícia descobriu uma queixa de crime no estado do Rio de Janeiro. E a pessoa disse que havia comprado o veículo, estava pagando esse veículo. E aquela mesma história, Nicomécio, a pessoa não tinha documentação do veículo. Aquela documentação de compra e venda, do recibo de compra e venda. Então, aí a PRF realmente aprofunda mais a investigação e o veículo foi tomado de uma mulher. Agora, você imagina, Nicomécio, a satisfação dela, do policial rodoviário federal, aqui de Teoflotone, liga lá para o Rio de Janeiro, identifica a proprietária do veículo, fala, olha, o veículo da senhora foi encontrado aqui em Teoflotone. Então, e as pessoas aqui foram encaminhadas para a delegacia, então imagina a satisfação. E aí, Nicomécio, eu vou repetir o que eu disse essa semana. Ao comprar um veículo, primeiro desconfie pelo valor que está sendo vendido. Depois, faça uma verificação. É possível você perguntar a um policial, a uma delegacia, a um policial do trânsito, um policial rodoviário federal, estadual, para fazer uma verificação antes de fechar o negócio, para não ter dor de cabeça. Esse foi mais um condutor que foi levado à delegacia por, supostamente, adulteração, por estar no crime de receptação. Ele vai ser avaliado a conduta dele, o que pode ser feito, se ele caiu num golpe, como aconteceu essa semana, é possível também. Mas antes de comprar um veículo, faça uma verificação, antes de fechar o negócio, Nicomécio. E aí, Fantônio, aí não passa nada. A turma é para mesmo. Para, para. Eu mandei abraço para eles aí, né, Fantônio, no dia desse aí. Eu falei, sempre que eu estou chegando aí, é raríssimo às vezes que eu chego em Taflantoni, que não me param aí na entrada da cidade. É impressionante, né? Não, eu fico feliz, né? Examina a documentação do carro, tudo ok, tudo em dia. Documentação do condutor, está tudo em dia. Está hoje no aplicativo, né, Lamoninha? Ah, está dominado. Você está indo para onde? Ah, estou indo aqui. Estou flotando aqui num compromisso na casa do sargento Mikael, um grande amigo meu. Vai fazer um churrasquinho para mim lá. Ah, papai, parece que eu te conheço de algum lugar. Eu sou amigo do Fantônio. Amigo de Fantônio é amigo de Vitor Cui. Aí pronto. Aí abriu. Aí abriu. Nem pergunta meu nome, vai embora. Valeu, Fantônio e Pesso e Vitor Cui. Viva a tua Flotone, Fantônio. Paz nas estradas. Nada de veículo furtado, roubado, sei lá o que. Aqui não. Aqui não passa, não.